Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje eu vou falar sobre uma coisa aí que muita gente me pergunta, que é o seguinte. Professor, quantas questões eu tenho que fazer para passar na prova de recenseador ou de agente? Eu vou dar a minha opinião aqui para vocês, tá certo? Lembrar vocês, pessoal, que o aulão está chegando. Se você ainda não conferiu o link da descrição, vai lá que eu tenho certeza vai ser a melhor maneira para você revisar todo o assunto da parte que normalmente define nos concursos públicos, que é matemática básica e raciocínio lógico, tá certo? E também eu estou com o meu canal aí voltado para os institutos federais, para quem quer fazer uma preparação e estudar de forma gratuita nas melhores escolas federais do país, tá certo? Tanto aí os IFs, né, na forma aí do técnico integrado, como também o técnico subsequente para quem já terminou o ensino médio e quer fazer um curso técnico. Então, o link também está aí na descrição. Vai lá, se inscreve, que a gente está colocando conteúdo e ainda vai colocar muito mais para que vocês possam ficar bem preparados para essa prova, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo. Bem, a pergunta é, professor, quantas questões eu preciso acertar para passar no concurso do IBGE para recenseador? E eu não vou enrolar muito não, pessoal. Vamos lá. Eu vou dar aqui meu ponto de vista lógico, isso aqui é de forma geral. Eu sei que vai ter um município ou outro, que isso não vai ser uma verdade, mas na grande maioria, a verdade é que com 30 questões, lembrando que você não pode zerar nenhuma das provas em separado, ou seja, não pode zerar português, não pode zerar matemática, não pode zerar ética. Você fazendo 30 questões, somando todas e não zerando nenhuma, você provavelmente vai trabalhar no Censo Demográfico 2022, ajudando a contar a população brasileira, tá certo? Então, fica atento a esse número, faça simulados, veja se você já está alcançando, se não, veja qual é a disciplina que você está falhando mais e revisa essa disciplina até o dia da prova, porque ainda tem um tempinho aí, dá para pegar muita coisa e conseguir melhorar um pouco mais a sua nota. E para a gente, pessoal, na minha opinião, de forma geral, eu sei que vão ter municípios aí que não vai ser essa pontuação, tá? Alguns municípios, um pouco mais de municípios do que para recenseador, já que a concorrência foi maior, né, de agente, mas dentro dos 60 pontos, quem conseguir fazer de 38 para cima, provavelmente vai ser aprovado, tá certo? Lembrar vocês, pessoal, que depois vocês vão fazer um treinamento, tá? No caso de agente não, já vai direto começar a trabalhar, mas recenseador, existe lá, né, alguns treinamentos sim, mas principalmente recenseador tem um treinamento que é avaliativo também, se você não conseguir se sair bem, infelizmente você fica de fora, tá certo? Então, são vários processos aí até começar a trabalhar. Bem, então eu espero ter respondido vocês que me perguntam sempre quantas questões eu resolvi sair de cima do muro e trazer para vocês aquilo que eu acredito. E se eu tiver certo, se você fizer essa pontuação e ser aprovado, depois volta aqui no vídeo e diz que conseguiu, porque isso vai ajudar demais o canal, tá certo? Bem, pessoal, eram essas as informações, não esqueça, se está interessado em uma preparação para os institutos federais, vai lá e se inscreve no meu canal voltado para os institutos federais, o link está aí na descrição e também vem participar do aulão com a gente, o link também na descrição, beleza? Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que acompanha o canal, até a próxima, valeu! Tchau, tchau, tchau!